Observa a paz, nem fé A minha alma suporta a cruz com paciência e fé Deus te provei de confiança e calma O teu Senhor contigo sempre é Ó, fique em paz, pois Deus te guardará O seu favor jamais te faltará Conserva a paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu caladão, o céu está seguro Previverá nas mãos do Redentor Ó, fique em paz, pois tens a salvação Ao teu redor está o guardião Música Leva a paz, descansa bem tranquila Ó, teu Senhor, Deus te cuidando está Amparo diz, se o teu pé vacilar Nas mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fique em paz e os aceios teus Dissipará o que for você Música 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 Música